O pacote de medidas do governo para incentivar a indústria automobilística é reformulado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que os transportes coletivo e de cargas terão prioridade. Há dez dias, o governo anunciou redução de impostos para baixar o preço final dos carros populares. Mas a iniciativa foi alvo de críticas. O governador Romeu Zema diz que caberá à Secretaria Estadual de Fazenda avaliar quais serão os reajustes possíveis para os servidores. Zema ressaltou que o Estado ainda enfrenta dificuldades para fechar as contas e que não pretende desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Começam hoje e vão até o dia 16 as inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O valor da taxa é de R$ 85,00. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.